...dados que registram os presentes possíveis de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovar e solicita sua subscrição. A finalidade desta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições desta comissão. Acusa também esta comissão o recebimento dos seguintes proposições, das quais foram designadas como relatório. Projeto de lei nº 4.970, 2018, em torno do deputado Fabiano Tomentino. E essa presidência vai para ser a leitura do projeto de lei nº 3.807, 2016, primeiro turno. O promenso também para ser de redação final dos projetos de lei nº 4.495, 4.795, 4.805, 4.812, 4.849, 4.850 e 4.852, 2017. Encerra esta discussão. Em votação, os pareceres. Deputado Capral, permaneça com o seu encontro. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento, discussão e votação e proposição desta comissão. Submira os requerimentos do deputado Fabiano Tomentino, que requer nos termos do artigo 100 do regimento interno, ser realizada a audiência pública desta comissão, para discutir a víctua do ICMS, que é cobrada sobre o vítulo de álcool e casuína no Estado, sendo o segundo ente da federação que tem o maior víctua sobre combustível, atrasa apenas do Acre. Em votação, o decremento dos deputados que eu aprovo, permaneça com o seu encontro. Aprovado. E os outros também, não é? Esse é de mim. Todos são meus? Passar, presidente, o deputado Roberto Danduário, para que eu possa fazer o leitura de requerimento. Requerimento, deputado Antônio Carlos Arantes, que seja formulado o voto de congratulação com o sindicato da organização das cooperativas do Estado de Minas Gerais ao Centro de Sucesso do dia de cooperar. Requerimento também, deputado Antônio Carlos Arantes, que seja realizada reunião com o convidado da Comissão Agropecuária e Agroindústria para debater a importância da realização das ações sociais promovidas pelos sindicatos e organizações das cooperativas do Estado de Minas Gerais ao CING, incentivando a cultura do cooperativismo. Também do deputado Antônio Carlos Arantes, seja realizada audiência pública para discutir os avanços e a forma de regulamentação no Estado de Minas Gerais do projeto da Lei da Câmara 16 de 2018, que altera a inspeção industrial e sanitária para disciplinar a fiscalização da produção alimentícia artesanal e autorizar a comercialização interestadual, transferindo a regulamentação para o Estado e criando o selo arte que facilita o comércio de produtos artesanais. Também do deputado Antônio Carlos Arantes, deputado, requer que seja realizada audiência pública para debater a criação de dois parques estaduais, o primeiro na região da Serra da Canaça, envolvendo os municípios de São Roque de Minas, Sacamento, Medeiros e Itabira, o segundo na região de Serra da Mantiqueira, envolvendo os municípios de Lima, Duarte, Olaria, Rio Preto e Santa Bárbara de Monte Verde. Em votação aos requerimentos. Cada um, por sua vez. Os deputados que a própria maneira como estão, aprovado. Devolvo à presidência o deputado Antônio Carlos Arantes. Muito obrigado, deputado Roberto Andrade. Eu gostaria de manifestar aqui mais uma vez essa grande preocupação quanto a essa decisão do governo Pimentel em criar dois parques estaduais. Um na região do Rio Preto, da Lima Duarte, da Olaria, e também pega aquele entorno da região de Lima Duarte, também Santa Bárbara. E o outro, na região da Canastra, que já tem um parque nacional, agora quer criar um estadual ao lado, onde vai abranger a região de São Roque de Minas, Sacramento, Tapira e Medeiros. É um absurdo o que o governador está querendo fazer, porque não tem um real nos cofres públicos para adquirir essas áreas, para desapropriar. Então, o que está querendo criar? Parque nas propriedades dos outros. Devia criar parque nas propriedades do Estado. Deve ter um monte de área aí, de devolutas do Estado, que ele pode fazer à vontade. Mas não em área produtiva, onde está cheio de pequenos produtores, médios também, pessoas que trabalham, que cuidam da sua luta, da sua propriedade, há 20, 50, 100 anos, as mesmas famílias. Então, desalojando essas famílias, uma mão na frente e outra atrás, e com o bolso vazio. Para nós é uma agressão. Então, nós queremos discutir essa decisão errônea do governo Pimentel. Mas, falando também agora de coisa boa... Eu vou te falar, senhor presidente. Só encerrar essa parte, que eu já te passo, que aí você fica à vontade, deputado. Eu quero enaltecer o primeiro weião, o weiteiro de Jesuânia. Inclusive, o doutor Fernando Lisboa, meu amigo, lá na região de Caxambu, na região de Mambari, de Carmo de Minas, Jesuânia, fazendo o primeiro agrofest e torneio weiteiro. Então, tem que enaltecer, porque é uma atividade econômica pujante, positiva, forte, está crescendo. Produtores são guerreiros, porque hoje o preço do weite está baixíssimo, custo de produção altíssimo, mas o produtor está lá segurando a barra e mantendo esse país de pé. Então, temos que enaltecer esse primeiro torneio weiteiro, que vai ser dia 16 de junho. Então, é muito importante para promover, inclusive, a raça holandesa, o girolando, que lá já virou uma região bastante pujante e com a raça já bastante avançada, com produtividade bastante elevada. Então, parabéns aos organizadores do primeiro leião de gado weiteiro e também do torneio weiteiro lá na cidade de Jesuânia. Então, com a palavra, deputado Isauro Cavares. Boa tarde, presidente Estônio Casarante, deputado Roberto Andrade, boa tarde, funcionários da casa. Esse requerimento dessa audiência pública vem em boa hora, porque nós moramos na região, base eleitoral, temos base eleitoral nessa região, e há um descontentamento de todo mundo. Realmente, é o governo querer fazer gracinha com propriedade alheia. É ele querer tirar o sustento do pequeno produtor rural, aquele cara que tem lá a sua plantação de milho, aquele cara que tem a sua plantação de eucalipto, de café, tem a sua planta, tem lá a sua criação de gado, mas quase todos pequenos proprietários, que o governo vai interferir de forma quase que mortal na vida dessas pessoas. E cabe à Assembleia Legislativa não deixar que faça, porque incentivar a invasão de terra, eu acho que esse governo tem incentivado, e nós cobramos do governo invasão da terra do Horácio Dias lá em Juiz de Fora, uma terra produtiva que o governo ficou protelando para a retirada daqueles sem terra de lá. Então, o que nós temos? Nada contra quem não tem terra, eu acho que tem que ter terra, o governo tem que comprar, tem que adquirir terra para fazer uma reforma agrária, para assentar as pessoas que querem também produzir, mas não deixar que invadam terra produtiva, como aconteceu lá nas terras do Horácio Dias. Então, da mesma forma que o governo compre, que ele tenha, ou compre terra para fazer o parque, ou que possa até vir a desapropriar, se for o caso, mas pagando valor de mercado, discutindo com a Assembleia Legislativa, discutindo com as câmaras municipais, nós não podemos deixar que ele enfie, igual abaixo do povo mineiro, da Assembleia Legislativa, o desejo meganomalíaco de fazer um parque no quintal das pessoas. E isso é inadmissível. Eu estarei na audiência pública, se isso acontecer, se ela acontecer lá na região de Olaria, Rio Preto, Santa Baba de Monte Verde, eu estarei presente nessa audiência pública, com os vereadores, todos contrários a essa aberração desse parque em terra alheia. Muito obrigado, deputado Isauro Cavares. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoco membros para a próxima reunião ordinária, determinando a abertura da ata e encerro o trabalho. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.